Revólver, metralhadora, tanque de guerra, até uma armadura do Vingador, vilão do desenho Caverna do Dragão. Tudo isso feito com sucata. Meus amigos, meus vizinhos aqui, tudo me dão essa sucata quando eu preciso. Jota Souza é o nome artístico de Júlio César de Souza Oliveira, que aos 52 anos se descobriu artista plástico, depois de uma vida inteira trabalhando com oficina mecânica. A inspiração vem do dia a dia. Eu fiz muitas máquinas, fiz tanque de guerra, fiz trator de esteira, pá carregadeira, essas coisas, então gosto muito desse lado de maquinário. A primeira peça foi feita há apenas quatro meses e é justamente esse violão feito com cabo de embreagem, corrente, coroa de moto, vela e até o sabre de uma motosserra. De lá pra cá já foram mais de 30 obras e o artista ganhou até a exposição. No dia 14 de setembro, as peças ficam expostas no saguão do prédio da Funasa, na Praça Cívica. Tem carro, helicóptero, locomotiva e até mosquito da dengue. Tudo feito de peças antigas, que não tinham mais serventia. Pegar uma peça que vai ser jogada fora, entre aspas, porque vai ser vendida por centavos e eu transformar essa sucata em uma obra de arte, igual estou conseguindo fazer, é muito gratificante. Espero que isso aí dê algum resultado futuramente. Tchau, tchau.